Mais um vídeo, mais uma semana, e hoje eu vou trazer pra vocês uma maquiagem que eu me inspirei na capa da Criativa deste mês que tá a Tami, de Calafiore. E é uma maquiagem que ela tem o foco nos olhos, principalmente nos cílios, bem definidos, com bastante máscara. Uma coisa meio avermelhada, o marrom bem avermelhado pra dar profundidade no olho. Uma boca apagadinha e uma pele coradinha. Então, se você quiser ver o passo a passo, continue olhando. Bom, vou começar aplicando o lápis marrom, fazendo um traço rente à linha dos cílios. Um traço grossinho. Mas não precisa ser preciso, não. E vou puxar esse mesmo traço na linha dos cílios inferiores. Aí vou pegar um pincel de precisão, esse pincel aqui de pontinha. Vou pegar essa sombra aqui, marrom, meio avermelhada, e vou esfumar a sombra marrom com ela. Faz o movimento de vai e vem. E vai puxando essa sombra e o lápis até o final da pálpebra móvel, mas sem passar do côncavo. O côncavo vai estar bem discreto, vai ficar bem discreto. Vou meditar o primeiro dia, vou pegar esse pincel. Com essa mesma sombra avermelhada, marronzinho aqui com um toque de vermelho, a gente vai marcar o côncavo também. Bem de levinho. E do mesmo duo de sombra, você vai pegar essa mais clara aqui. E você vai passar ela do traço pra cima. Aqui, ó. E aí você esfuma. E esfuma no traço também. Você pega a sombra avermelhada também. Você vai esfumar o traço dos cílios inferiores. E vai conectar aqui no canto externo. Aí eu vou pegar na paleta de 88, uma cor que é meio que o tom da minha pele. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse marrom aqui. Que é meio que o tom da minha pele. Aí cada um pega do tom da sua pele. Porque aí a gente vai com o pincel gordinho. A gente vai pegar ela e vai esfumar aqui no côncavo pra cima. Então, vamos lá. Como o lápis deu uma esfumadinha, eu só vou dar um reforcinho na linha dos cílios. Se marcar, a gente dá uma esfumadinha nele. E aí? E aí? E aí? Aí eu não passei no outro olho, mas vou passar o lápis bege na linha d'água. Nem sei se na foto original da Tami, na revista tem, mas... Tudo bem. Sempre inspirado em alguma coisa, eu não gosto de copiar nada. Aí eu vou curvar os cílios. Que um dos grandes trunfos dessa maquiagem da Tami é os cílios. Estão bem marcados, bem definidos. Tanto os superiores quanto os inferiores. Aí pra conseguir esse efeito de cílios bem marcados, já passei uma camada. Vou passar mais uma de máscara pra volume. Pra deixar bem dramático, que é o que dá todo o efeito, toda a beleza da make da Tami. Aí terminei os olhos. Vamos sinalizar a pele. Bom, eu já apliquei base, já parquei corretivo. Vou só dar um... Um confere no corretivo aqui embaixo do olho que eu tive que arrumar. Uma coisa também da... Dessa maquiagem da Tami é a pele que tá bem impecável. E um blush bem leve, só que na maçã, um blush meio bronzeado, assim, né? Eu vou usar o pó bronzeador. E o pincel de contorno da Sigma. Que eu não sei qual é o número novo. Porque o meu tá um antigo, um 09. Vou aplicar bem de levinho. Vou usar um gloss que só dá corzinha. Não dá cor, só dá brilho. E aí vou pegar um pedaço de papel e vou... Ficar com a boca sem aquele brilhão do gloss. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É um look inspirado no... Nessa... Na capa de... Outubro. Da Criativa. Que tá a Tami. E é isso, um beijo. Um bom final de semana pra todo mundo.